Você tem acompanhado, deve sair às ruas, tem muita gente na rua, mas tem menos carro. Porque as pessoas estão de home office, estão evitando sair às ruas, aqueles que têm maior consciência, né? Claro. Mas isso, o que está acontecendo? Está diminuindo o número de acidentes e de mortes no trânsito aqui na região de Sorocaba. A pandemia do coronavírus pode mesmo ser um dos motivos para a redução desses números. Léo Moraes, a notícia manda para o ar. Em todo o estado, a redução no número de mortes no trânsito foi de 20% em maio, de acordo com o InfoSiga, sistema de dados do governo paulista, gerenciado pelo programa Respeito à Vida. Foram 387 óbitos contra 487 no mesmo período do ano passado. Em relação aos acidentes fatais nas vias municipais, a redução foi de 14,7%. Outra boa notícia é que na nossa região, as mortes no trânsito também diminuíram. Entre Sorocaba, Itapetininga e Itu, segundo o InfoSiga, foram contabilizadas 30 mortes em acidentes de trânsito no mês de maio deste ano, contra 45 no mesmo mês do ano passado. Uma redução de 33%. Com menos veículos nas ruas, por conta da pandemia do coronavírus, quem vive o dia a dia do trânsito também percebeu a mudança. Deu uma melhorada. Com menos acidentes. Sim, sim, deu uma melhorada, sim. Sentir que está mais tranquilo o trânsito. Está mais tranquilo, sim. Está melhorou bastante. Este especialista diz que o isolamento social realmente contribuiu para a redução de mortes no trânsito. Quando a gente tem menos pessoas nas vias, o respeito às regras acaba sendo mais algo constante, a gente tem redução no número de acidentes, algo muito positivo para a sociedade. Mesmo com a diminuição dos acidentes fatais, ocorrências envolvendo mortos ainda lideram as estatísticas. Foram 179 casos em maio deste ano. Aumento de 7,2% em relação ao mesmo período do ano passado, quando houve 167 óbitos. Nós estamos vendo um fenômeno da entrega de alimentos, de serviços, com os chamados motofretistas. A gente visualiza pessoas que não têm aquela experiência que o motofretista tradicional, aquele que está em conformidade com as regras, tem na habilidade da condução do veículo. Então, a possibilidade de acidente com esse público passa a ser maior, até mesmo pelo risco que ele, para realizar mais entregas e conseguir mais renda, ele tem que fazer mais entregas e acelerar mais. Também registraram queda os acidentes sem vítimas fatais nas rodovias. A redução foi de quase 30%. Esse cenário todo, claro, que você deve levar em consideração, que sempre precisa respeitar as leis de trânsito. Se você está trabalhando com a moto, ou motoboy, ou enfim, levando encomendas, que você tenha cuidado, até porque moto não é brincadeira.